Depois que você tem um domínio já adicionado no seu Zohuan para gerenciar, você pode ter outros domínios, você pode ter multidomínios. Então o nome do domínio que você vai colocar, vou colocar um outro aqui para mostrar um método de verificação de domínio através do CNAME ou do TXT, de outro formato, e não apenas com arquivo, baixando o arquivo e colocando no FTP. Então eu vou colocar aqui um domínio para teste, adicionar, e aí ele vem aquele método padrão, você quer fazer o download do arquivo para colocar no FTP, como eu expliquei no outro vídeo, mas não, vou mostrar agora um outro formato que é método pelo DNS. Então vamos verificar esse domínio através do DNS. Qual o que a gente faz para acessar o DNS? Bom, também existem duas formas de acessar. Uma é através do registro.br, se você registrou dentro desse órgão, você vai para esse ambiente e regerencia esses DNS. Ou se você já tem uma hospedagem, já tem um site, e você vai ter que entrar, então, por exemplo, num cPanel. Eu vou mostrar esses dois métodos todos para vocês aí. Vamos começar pelo registro.br. Caso você registrou o domínio agora e não tem nenhuma hospedagem, só tem o domínio e não quer ter uma hospedagem, pelo seguinte objetivo, você vai fazer um site diretamente no Zorro, pelo Zorro Sites. Então você vai usar somente o registro.br para isso. Vamos verificar com uma entrada CNAME. Como que a gente faz? Entra no registro.br, acessa a sua conta com o seu usuário e senha. No meu caso, eu já estou logado, então eu vou listar os domínios. Vou buscar o domínio que eu preciso fazer essa configuração. Então vamos lá, se você registrou o domínio agora, provavelmente você vai ver assim, dessa forma. Entrando no domínio, no meu caso aqui, nós temos a parte de DNS abaixo. Você vai ter duas opções aqui, editar zona ou alterar servidores de DNS. Então vamos em editar zona. Dentro de editar zona, ele vai te dar essas duas opções simples aqui. Você vai clicar em modo avançado. O modo avançado é utilizado para quem tem mais conhecimento em relação a essa configuração, então ele só vai te dar um alerta em relação a isso. Você vai dizer sim, o problema é que demora duas horas para ele mudar essa versão avançada para avançada. Você vai colocar ok, eu quero mudar, sim. E aí ele vai demorar duas horas para aparecer aqui as configurações de DNS para essa configuração do Zorro One, de domínio. Já como eu tenho um outro domínio aqui, que foi o que a gente cadastrou, em relação ao fixomob.com.br, eu vou te mostrar como que fica depois que propaga essas duas horas. Então, entramos aqui no domínio, que a gente está querendo verificar com o Zorro, fixomob.com.br. E aí, igualmente, nós temos a parte inferior aqui de DNS, e novamente, editar zona. Então, essa é a tela que vai aparecer para você depois que propagar ali as duas horas. Agora sim, a gente começa a fazer a configuração tanto em CNAME quanto em TXT. Você pode escolher uma das duas. Eu vou colocar o CNAME, vamos seguir com esse método. Você vai colocar dentro do registro.br uma nova entrada. Essa nova entrada, você precisa selecionar, vai estar pré-selecionado o A, você vai selecionar CNAME. O nome, você vai copiar e colar esse ID. Então, vai ficar o ID.seudomínio. E o valor, o segundo campo, será esse zmverify.zoorro.com. Então, pronto. Você vai adicionar. E ele confirma, ok, que foi adicionado e salvar. Pronto. Então, a gente já tem esse DNS cadastrado para fazer a verificação. Então, voltamos aqui na configuração do Zoho One para esse domínio. E basta... Isso pode demorar um pouco para propagar esse registro que a gente fez, mas basicamente você vai clicar em verificar. Quando propagar, que pode demorar até duas horas para propagar esse registro de DNS que a gente acabou de fazer, ele basicamente vai verificar e vai dar um ok. Seria basicamente isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigada. Obrigado.